O que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui é pra acabar totalmente de vez com a Choquei. Pra revelar a verdade por trás dessa página aí de fofocas, começando então com o básico. Vocês já pararam pra pensar de onde que vem o dinheiro da Choquei? O Instagram não monetiza e o Twitter começou a monetizar agora há pouquinho. E também não é grande coisa. Então vocês já sabem, publicidade de empresas ou pessoas. Só que tem um grande detalhe nessa história que é bem interessante. A Choquei é uma página de notícias e não um influenciador, sabe? Uma pessoa física que realmente pode fazer uma publi interessante. E que vai trazer uma boa conversão pra marca. Por exemplo, chamar o Anderson Nunes ou a Virginia pra fazer uma propaganda da tua empresa. O nome deles, a personalidade, já são extremamente conhecidas. E as pessoas se baseiam muito nesses influenciadores. E daí fica fácil de vender qualquer coisa. É como se fosse quase um amigo teu te recomendando um produto e tu vai ter vontade de comprar naturalmente. Mas e uma página de fofoca? Então, é isso aqui que acontece quando eles publicam uma publicidade. Fiquem ligados em todos os canais da Amazon Brasil pra não perder nenhuma novidade dessa Black Friday Amazon que está fora do normal. Jogo da velha publi informando que é uma promoção paga. E o influenciador que tem números reais, assim, de pessoas reais fazendo uma publi desse calibre. Naturalmente, eu penso que vai ter bastante engajamento, até porque o público fica bem feliz de ver o influenciador que lhe acompanha, sabe? Sendo patrocinado por uma marca tão grande. E o que acontece com a Choquei? Bom, vamos ver. Primeiro, dá uma olhada aqui em quantos seguidores que eles têm. Definitivamente não é nada pouco, né? Mas olha só, 247 likes, 13 retweets e menos de 60 mil views. Tudo bem, eu acho que pode acontecer, nem tudo é bombado o tempo inteiro. E assim mesmo que funciona quando é orgânico. O orgânico, não é mesmo? Algo interessante que tem esses 37 comentários aqui, vamos dar uma olhada neles. São pouquinhos, mas devem ser os seguidores mais fiéis da Choquei. O Hamesh Saxena falou o seguinte, Boa dança, incrível. Porque no vídeo da Pública Choquei postou, tem o pessoal dançando ali e tal. E beleza, é um comentário bem comum desse esperar, né? Talvez. Mas olha esse outro comentário aqui. Stefan, boa dança, incrível. Que coisa interessante, quer dizer que entre só 37 comentários, dois desses comentários já são exatamente iguais. Tudo bem, pode acontecer, né? Mas qual a chance de eu falar pra vocês que quando eu entrei no perfil desses dois aí, do Stefan e também do Hamesh Saxena, simplesmente eles não têm nenhum outro tweet em português. Eles seguem horrores de gente e dá pra ver claramente que sim, só são conta-bots. Na verdade, na conta do Stefan, ele falou outra coisa em português e foi no mesmo tweet. Repetindo a mesma coisa que a Choquei falou. Aliás, fique ligado em todos os canais pra não perder nenhuma novidade sobre essa Amazon Black Friday que está fora do comum. Sim, de repente o Stefan, que nunca postou nada em português, decidiu não só dizer que a dança ali ficou legal, mas como também ajudar a Choquei impulsionando a publi dela. Que coisa diferente, né? Que pessoa legal. Estranho é que esse outro perfil gringo aqui decidiu fazer exatamente a mesma coisa. Chris Obimichelson. Inclusive, fiquem ligados em todos os canais da Amazon Brasil pra não perder nananã e tal. Esse perfil também é tão legal que ele fez esse outro tweet ainda por cima falando sobre a dança do vídeo. Desses 36 comentários que tem na publi da Choquei aí, talvez, sei lá, uns 4 sejam reais. E caso tu não tenha percebido, olha só, vamos voltar aqui pra publicação da Choquei. Eles colocaram esse link aqui da Amazon, que claramente é um link encurtado, né? Que certamente serve, assim, pra medir o número de pessoas que entraram pelo link da Choquei. Acontece que muitas publicidades são fechadas, assim. Os influenciadores colocam o link e sabem que a própria Amazon envia pra eles, por exemplo. Porque assim eles conseguem medir o tanto de cliques que aquele influenciador lucrou pra eles. Se vale a pena ou não seguir com esse influenciador como parceiro. Bom, se a gente for pensar que menos de 300 pessoas curtiram essa publi, e pelo menos 80% dos comentários são falsos, então eles devem ter usado o bot nas curtidas também. Qual será que foi o retorno que eles deram pra Amazon? Sinceramente, eu acho que a Amazon perdeu dinheiro, isso aí é muito óbvio. Então, como que a Choquei ganha dinheiro se 99% das publis que ela faz e fala que é uma publi mesmo? São completamente flopadas porque ninguém se importa. Como que o dono da Choquei tá viajando todo mundo tomando champanhe, enquanto sem ele precisar fazer nada? A página cheia de pessoas contratadas faz dinheiro. Sendo que a única coisa que na teoria dá dinheiro pra eles não tem alcance nenhum. É muito simples, na verdade, pessoal. Movimentando massas com mentiras. Notícias que eles publicam sem avisar ninguém. Mas que tem pessoas por trás que tão pagando. Empresas pagando pra serem bem vistas. Pessoas pagando pra serem famosas. Ou o outro lado que a gente vê bastante também, de repente, empresas pagando, pessoas pagando pra Choquei com a sua influência. Acabar com a reputação de outras empresas. Mas antes da gente continuar, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. Lembrando que cassino não é investimento nem nada que tu vai ali pra investir o teu dinheiro. É puramente diversão e tu tem que entrar realmente pra se divertir, tá bom? Que nem eu faço. Também é só pra maiores de 18 anos ter que jogar com responsabilidade pra se divertir. E aqui dentro tem vários jogos que são bem incríveis que tu pode se divertir com certeza. Depósitos e saques podem ser feitos pelo Pix. E a partir de 1 realzinho tu já pode jogar. Então a diversão tá bem barata. Crash normal, Crash 2, Minus, Double. Mas hoje eu vou jogar isso aqui com o Fortuny Double. E olha só a jogada que eu fiz hoje. Tu pode escolher 3 cores aqui. Vermelho, roxo ou amarelo. Sendo que o amarelo multiplica de 8 até 250. Imagina ter 1 pila, pode virar 250. Ou pode virar 0 também, né? Eu comecei jogando no roxo ou no azul, é todo autônico. Tá aqui logo 450 e minha meta era chegar no 2K. Eu podia ter jogado ao mesmo tempo no amarelo porque tu pode jogar em mais de uma cor. Mas ele já tinha caído 3 vezes quase que seguidas, então eu deixei bem quieto. A roleta girou e realmente caiu no roxo. Então eu joguei de novo, só que agora 450 na mesma cor. Girou e bingo. Cheguei na minha meta super tranquilo, na verdade com um pouquinho mais. Eu joguei mais uma vez e ainda venci. Mas é claro, eu venci, sabe? Mas quem jogou na outra cor perdeu. E tu também pode perder porque tu tem que entrar pra se divertir. E usando meu código UTOPIA tanto pelo computador ou celular tu consegue um monte de benefícios. Então não esquece, só pra mais 18 e código UTOPIA. A primeira coisa que todo mundo sabe que não é de hoje. Que muitos dos seguidores e da própria influência que a Choquei tem é simplesmente falsa. Na verdade, não chega a ser falsa, é comprada. Hoje em dia é muito fácil comprar seguidores. É fácil comprar likes e comentários que engajam ali na tua publi. Basta ter dinheiro e sim, parece que eles tem bastante. Pra quem ainda quer defender a Choquei e falar que vários perfis gringos de repente assim começaram a apoiar eles. Isso não aconteceu só naquela publi, mas em outras e também não acontece só em publi não. Basta entrar em qualquer tweet deles que vocês vão ver o tanto de comentários repetidos que tem. Um monte de contas simplesmente falando a mesma coisa assim pra engajar. É bem feio na verdade. E é tão explícito que se torna engraçado. Assim como a compra de seguidores a Choquei. É claro, depois de toda a polêmica, tudo que aconteceu eles ficaram vários dias sem postar nada. O que deve ter doído bastante também porque eles sempre vão atrás e ficam publicando sobre tudo. E ficaram mais de uma semana quietinhos esperando a poeira baixar. Mas é, não adiantou muito. Entrando aqui num social blade que a gente consegue ver o número dos seguidores que eles ganham diariamente. Tudo começou no dia 22 de dezembro. Foi realmente o começo de tudo e também o começo da queda da Choquei. Que eles perderam 10 mil seguidores em um dia só. Só que olha o dia 23, menos 74 mil e um dia. Vocês podem até mesmo pensar que esse número não é muito grande por conta que eles tem mais de 6 milhões de seguidores só no Twitter. Mas não é muito bem assim que funciona. 74 mil pessoas que são ativas e que acompanhavam ativamente uma página. Fazem assim uma diferença absurda. Até porque a gente tem que lembrar que bots não vão parar de seguir a Choquei. Quem parou de seguir realmente são pessoas reais e que fazem a diferença. Algo bem interessante é que no mesmo dia que eles perderam 74 mil seguidores. Eles também deixaram de seguir 68 pessoas. A Choquei segue muita gente. Certamente eles estavam sendo bem criticados. Até por pessoas que eles seguiam. Então quem criticou a Choquei levou um follow. Eles não admitem que estão errados. Eles só deixam de seguir mesmo. Outro dia perdeu mais 28 mil seguidores. Seguido de 5 mil, 4 mil, 2 mil e 8 mil de novo. Olha o número subindo ou melhor descendo. Então 5 mil seguidores a menos. Até que de repente é como se eles tivessem acertado ali em um pronunciamento. Como se tudo tivesse acabado. Eles voltam a ganhar seguidores. Se ficasse mais na cara seria feio. No dia 30 do mês passado, em dezembro. Eles simplesmente não ficam mais no vermelho. E sim no positivo e ganham 300 seguidores. Agora vamos pensar. Como que uma página sem postar nada, sendo totalmente cancelada, volta a ganhar seguidores? Porque não é só ganhar seguidores. Tem que ganhar mais do que perdeu pra ficar no positivo. A resposta eu acho que eu vou deixar pra vocês, né? Mas isso aí se repetiu por mais alguns dias. Teve um dia que eles ganharam até mesmo 2 mil seguidores. Imagina o tanto que eles tiveram que comprar. Pra compensar as pessoas que estavam tirando ali o follow. Isso aí com certeza não sei o barato. Eles gastaram muito dinheiro. E como que a gente consegue comprovar isso? Na verdade é muito simples. Dia 6 de janeiro aqui, há poucos dias atrás. A Choquei volta a perder tanto seguidor que nenhum bolso aguenta. Menos 30 mil seguidores em um dia. E no dia seguinte perdeu quase 10 mil. E quando eu tô gravando aqui, esse vídeo aqui tá indo pra mesma direção. Vendo essa queda de seguidores, é totalmente impossível a gente pensar que é válido. Eles terem começado a ganhar seguidores do nada. E se isso aí tudo, os comentários falsos e perfis que claramente são bots. E essa flutuação assim em seguidores estranhas não foi prova suficiente pra ti. Bom, eu acho que eu me rendo. Pode ir seguir a Choquei aí e continuar sendo influenciado pelas mentiras. Porque sim, cara, são mentiras. Como é que tu vai saber se a Choquei tá publicando é verdade ou mentira? Sim, provavelmente, né pessoal? É óbvio. As publis convencionais dentro da lei informando que são publis não pegam visibilidade nenhuma. Eles são obrigados a recorrer pelo outro lado. E agora a Choquei voltou a postar um monte de coisa principalmente sobre o BBB. Pensando que ela não foi cancelada, imagina o quanto da influência que ela teria e tem ainda sobre um reality show. Onde tudo o que vale é influência. Eles podem muito bem cancelar ou beneficiar alguns participantes facilmente. É só fazer o piques. E isso não é só com um realityzinho, mas sim com a vida inteira das pessoas. A melhor coisa pra fazer no momento, na minha opinião, não é ficar entrando assim na página Choquei pra jogar hate. Porque acaba que tá dando visibilidade pra eles e eles vivem disso. Mas eu acho que ignorar por completo é o ideal. Bloquear sabe qualquer coisa. Acontece que eu penso que a Choquei nunca vai deixar de existir. E se isso acontecer, só vai aparecer outra com um nome semelhante. Que vai servir pra mesma coisa. Esperar notícia, tomar champanhe, lucrar e acabou. Eu acho que não tem solução pra gente não. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aí porque a gente tá bem próximo dos 2 milhões, tá bom? Até a próxima e tchau! 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 Tchau!